Nesse Dia Mundial de Combate à AIDS, o especialista avalia a aprovação da Anvisa de um medicamento para tratamento de HIV por dose única, combinando dois antirretrovirais, como excelente notícia. A avaliação é do coordenador de pesquisa da vacina contra a AIDS, professor de medicina da UFMG, Jorge Andrade Pinto. Uma excelente notícia, principalmente nessa época do Dia Mundial de AIDS, que representa uma simplificação do tratamento, ainda assim mantendo a potência antirretroviral. E, portanto, com uma única dose de medicação, isso você consegue uma melhor adesão ao tratamento e um resultado melhor na qualidade de vida das pessoas afetadas pelo HIV. Nós esperamos que o governo e o Ministério da Saúde atuem de maneira rápida para fazer esse benefício de um tratamento de uma pílula por dia chegar rapidamente a quem precisa. Na prática, né, doutor? Essa dose única por dia seria o mais ideal para o tratamento? Esse novo tratamento com uma única pílula ao dia não é apenas uma opção que venha a ser adicionada ao armamentário já disponível. Na verdade, ela se aproxima de uma condição ideal de tratamento em que você toma um único comprimido e garante potência virológica e, ao mesmo tempo, assegura uma boa adesão ao tratamento. No futuro, o que deve ser almejado é tratamentos que não requeram doses diárias, ou, portanto, medicações injetáveis ou outras formulações que permitam, por exemplo, o uso de uma dose por mês ou uma dose a cada dois meses. Então, tem muita coisa ainda pela frente. E aumenta a esperança por vacina contra HIV? Esta vacina estudada pela UFMG sob a coordenação do senhor, agora em fase de recrutamento para testes contra AIDS em humanos? Uma vacina contra HIV que possa ser utilizada na população que não se infectou para prevenir infecções em uma eventual exposição ao vírus é um objetivo que tem sido buscado há pelo menos três décadas, desde o início da pandemia de HIV. Não é uma tarefa fácil, mas, nesse momento, o Brasil e a Faculdade de Medicina da UFMG estão envolvidos em um estudo de vacina de fase 3 que nós estamos conduzindo aqui com muito otimismo para, eventualmente, poder adotar uma vacina contra HIV acrescida das outras medidas que estão na cesta de prevenção contra HIV. Falamos com o professor de medicina da UFMG, coordenador da pesquisa de vacina contra AIDS, Jorge Andrade Pinto. Repórter Camila Campos. Aproprias vocês. Depór Pinto.